Aquarius, conta a história de Clara, que não quer sair do seu apartamento e uma construtora tá importunando pra que ela saia de uma vez por todas e eles consigam construir um empreendimento ali, um novo prédio ou sei lá o que de achos. Passa-se em Recife, na Praia de Boa Viagem, que eu conheço muito bem, esse é um dos prédios mais antigos ali e eles querem modernizar a parada, só que Clara é teimosa e não sai nem a pau, nem a pau. Clara é vivida pela fantástica Sônia Braga, ela já é fantástica e aqui ela tá mais ainda. Esqueça isso da sinopse, apesar de eu ter gastado um tempo aqui, é isso que o trailer aponta, é isso que o filme quer dizer que é sobre, mas não é só sobre isso não. Ele é sobre a pujança da modernidade em cima da, entre aspas aqui, tá? Velharia. É um filme sobre velhice, sobre terceira idade, sobre memórias. Logo no primeiro ato a Clara dá uma entrevista, agora não sei se é no primeiro ato ou no começo do segundo ato, por ali, no começo do filme ainda, ela dá uma entrevista que pergunta a elas o que é que ela acha, ela tem muitos discos, ela ouve muita música, então pergunta o que é que ela acha do MP3, não sei o que e tudo mais, etc. Então desde o começo o filme mostra sobre o que ele é. É sobre memória, resgate da memória, permanência da memória, trabalho e a importância da memória nas nossas vidas e na vida de uma cidade. Esse filme é sacanagem, primeiro que eu sou nordestino, sou daqui de Fortaleza, uma cidade relativamente parecida com Recife, mas que segue ali o mesmo problema, falta de conservação da memória do patrimônio histórico, falta de conservação das datas que a cidade proporciona, falta de conservação da cidade em si, é uma cidade que cresceu pros lados, assim como Recife também, tá cada vez mais longe daquilo que é o cerne de uma cidade. Toda cidade é um monumento, toda cidade é um museu aberto e Fortaleza, Recife, várias cidades nordestinas que são passeio de história naturalmente, estão perdendo isso pela modernização comum, assim. Não que seja ruim a modernização, só tô dizendo que estão perdendo isso. O filme é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, ele dirigiu o Som ao Redor e eu tava muito ansioso pra ver o que é que ele fez aqui. Eu vou logo limpar toda a parte técnica, porque o Kleber é um puta de um diretor. Lá no Som ao Redor ele faz um filme sobre algo fácil, de maneira relativamente difícil. Passeia com câmeras, muda de plano sem precisar fazer cortes abruptos, sabe fazer uma passagem de tempo absurda como poucas vezes eu vejo no cinema. Ele consegue casar muito bem o que o roteiro precisa mostrar e, essencialmente, o que a direção precisa resgatar desse roteiro. Aqui, mais uma vez, ele vai ao extremo. Muda de plano sem precisar de cortes, faz tudo isso que eu falei aqui. Só que aqui ele é um pouco mais linear, primeiro, segundo e terceiro ato. Inclusive ele nomeia os atos. Então, pra quem tem dúvida aí de como é que muda de um primeiro pro segundo ato, de um segundo ato pro terceiro ato, tá aqui, ó. O filme mostrou, tá marcadinho lá com os três capítulos que ele apresenta. A história aqui é o contrário. Ela é uma história difícil, montada de maneira fácil. Ele repete várias vezes o mesmo texto, em níveis diferentes. Hora de personagens para com personagens, hora de cenas para com cenas, no caso sequências, hora de diálogos, hora por um modo mais expositivo, hora por algo um pouco mais artístico, como a utilização de um cupim, por exemplo. O cupim é a representação perfeita do que é o novo, no caso aquele animalzinho ali, um sarnicento, que exerce algo sobre o velho a ponto de destruir aquele velho. Não existe nenhuma cura pro cupim. Você tem que jogar fora e construir algo novo. Então, até nisso, tá tudo sempre dialogando com o texto principal, que é isso. O moderno, o novo, sobrepondo o velho. Além disso tudo, é um filme sobre terceira idade. Um dos aspectos de se falar sobre velhice é falar sobre velhice da gente, nós, seres humanos. A gente discute muitas coisas na sociedade moderna, na sociedade atual, sobre o racismo, do preto, sobre o homossexualismo, desculpa se eu coloquei o termo errado aqui, sobre vários, enfim, váriosismos, né? Feminismo e etc. Só que a gente deixa de discutir o papel do velho nessa sociedade inteira. Desculpa eu utilizar também a palavra velho, mas é porque eu gosto, quando eu falo de preto, eu gosto de chamar de preto. Quando eu falo sobre gay, eu gosto de chamar de gay, sabe? Quando eu falo de velho, eu gosto de chamar de velho. Então, desculpa aí qualquer coisa. Mas a gente nunca pondera qual é o papel do velho na nossa sociedade. A gente sempre tem um discurso para com o velho daquele que é o preconceituoso, não quer ser vencido por nós mesmos. E esse filme mostra que o velho não é isso, não. O velho, e ela é uma pessoa velha, obviamente, no filme, mais velha do que ela é na vida real, no caso, a Sônia Braga, que vive a Clara. O velho tem querer. O velho tem pensamento. Tem o que mais importante existe na vida, memórias, experiência. O velho tem vida. E aqui é mostrado nesse filme. Isto tudo posto. Todos esses elogios emplacados aqui. O que eu vou falar agora não é propriamente um defeito. Eu estou dizendo que é só para afastar quem realmente eu tenho certeza que não vai gostar. Ir assistir Aquarius no cinema não é para todo mundo. É pá eu falar isso porque é um puta de um preconceito. Mas, em se tratando aqui de um canal onde eu falo aqui de Vingadores, com a mesma alegria que eu falo sobre um filme do Truffaut, seja lá o que for, Aquarius é um desses filmes que você vai ver de uma sessão começar lotada e várias pessoas saírem no meio. Porque é um tema difícil, é um filme que expõe bastante. Se ele tem que mostrar um pênis, ele vai mostrar um pênis inteiro. Ele não vai mostrar a silhueta de um pênis. Não, ele vai mostrar um pênis. Se ele tem que mostrar sexo, ele vai mostrar o ato sexual em si. Enfim, o que ele tem que mostrar, ele mostra. Ele segue uma característica do cinema, principalmente o cinema europeu, onde não existe o contar, existe o mostrar. Não fale que você foi à feira comprar banana. Mostre você comprando banana. Não fale que você transou. Mostre, no caso, os personagens transando. Torna ele um filme relativamente difícil de querer. Algumas pessoas chamaram de arte. Eu não acho, eu acho que todo filme é de arte, como Vingadores é, como esse filme também é. Então vá avisado se você for ao cinema. Existe nesse filme um conceito que eu adoro, que é o conceito da vida comum. Uma vez perguntado, Robert McKee, escritor, cara que ele dá um curso sobre roteiro e etc. Robert McKee foi perguntado lá numa aulazinha dele. Não, na verdade o cara afirmou e disse assim, ah, mas eu não tenho nada sobre escrever. A vida é muito beijo. Ele, peraí, pô. Na vida é onde existe tudo. É onde existem as guerras. É onde existem os medos internos. É onde existem todos os problemas. A vida não é besta, não. Se for escrever sobre a vida, não existe coisa melhor pra você escrever sobre. E esse filme é isso. É sobre um pouco de vida comum. É uma vida privada da qual a gente não tem acesso, por isso a gente acha que não existe. Só a gente acha que a gente tem medos. Só a gente acha que a gente tem problemas pra resolver. Aqui não. A gente vê a vida da Clara. A gente confia na vida da Clara. E a gente aceita a vida daquela mulher. Por quê? Aquilo dali está existindo nesse exato minuto. Várias pessoas em Recife, na França, em Salvador, no Rio de Janeiro, estão vivendo exatamente o que a Clara estava vivendo numa possível cena das 8 horas da noite, horário que eu tô filmando isso aqui. É difícil acompanhar a exposição de dois velhos se beijando numa cena onde não precisa esconder nada, onde não precisa mostrar silhueta. É difícil mostrar um jovem transando com uma velha. É difícil mostrar o seio caído de uma velha. É difícil enxergar tudo isso. Então por isso muita gente vai sair no meio do filme. E você, que eu sei que você é inteligente, você vai ficar até o final do filme. Você vai sair e pensar. Essa poderia ser a minha vida, de tão real que ela é. De todos os diálogos que ela tem, ela poderia ser a minha vida. E pode estar sendo agora a vida da minha vizinha, do meu vizinho, ou de algum conhecido meu. Pra não dizer que não tem coisas negativas, eu destaco duas, tá? O texto pra mim fica muito claro na metade do segundo ato. Depois várias cenas repetiram apresentando o mesmo texto. Eu acho que isso emburrece um pouco o filme. Ele não evolui o texto ao longo do filme. É justamente o texto lá do primeiro ato, daquela cena flashbackiana, simplesmente fantástica. Ele fica batendo na mesma tecla. Obviamente pra explicar e reexplicar, tornando o filme um pouco mais acessível. Mas é só e somente só sobre memória, velhice, etc. O filme é um pouco longo. O Cleber Mendonça tem uma característica apresentada também no som ao redor. Ele não gosta de fazer muito com que as sequências acabem, pra que outra sequência comece. Ele passa de uma sequência, que é um conjunto de cenas, pra outra, muito intrinsecamente, muito entrelaçadinho ali, se misturando. Isso torna o filme longo. Então cenas que poderiam ser contadas com apenas um take, são contadas com 10, 20, 30 takes, e recontadas mais à frente, pra repetir o discurso do filme. Isso torna o filme longo. Eu entendo. É o estilo dele. Eu não gosto. Preferia que ele fosse um pouquinho mais curto, terminando ali na sua hora em 40, uma vez que já estava muito claro sobre o que ele queria conversar. E é isso. Eu dou uma nota altíssima pra Aquarius. Eu dou 4 estrelas e meia. É um filme que realmente me cativa. É um filme que é puta sacanagem. Eu sou nordestino. Eu fiz história. Cursei história. Eu passeei pelos cantos da cidade, entendendo cada coisa que a cidade tem a apresentar, enquanto memória, enquanto preservação do conhecimento. É um filme que fala pra mim, fala perfeitamente pra mim. Tentei aqui mostrar como ele deve falar pra você. Vai ao cinema, levando contigo a devida cautela que eu te apresentei aqui. Entretanto, vai esperando o que o filme tem perfeitamente a te oferecer, que você vai se divertir o tanto quanto eu me divertir. A trilha sonora, Chico Buarque, Bethany, etc, Queen, e vários outros, é um absurdo. A atuação do irmão da Sônia Braga, no filme, o irmão da Clara, absurda. Aquele homem existe. Ela existe. Ele tá aqui. Tá em todos os cantos. Já tá longo demais. Deixa comentários aqui o que é que vocês acham desse filme. Se vocês não gostaram, coloque aqui os seus pontos. Argumente direitinho, porque o seu texto pode ser importante para outras pessoas. Show? Se gostou da joinha, se não gostou da dislike, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho